Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Dessa vez o Reinaldinho foi longe demais. Esse é um canal que eu não conheço, foi até sugerido por um dos mitos inscritos lá no canal da Twitch. Caso você não saiba, eu tenho um canal na Twitch também, me segue lá, beleza? Ou me se inscreve, melhor ainda. O nome do canal aqui é Vinicius Internet. Bom, como eu falei, eu não conheço esse cara. Bom, eu vou acompanhar aqui, né? Vamos ver se esse cara é doidão mesmo, como me disseram. Falaram já, me dando spoiler aqui, esse cara é meio zoado das ideias. Mas bora ver direitinho aqui como é que é esse vídeo dele. Ele vai estar falando sobre o Reinaldinho, que eu também não conheço muito bem. Eu acho que eu já vi algum vídeo sobre ele aqui. Não lembro se foi do Felca, se foi do Orochinho. Eu não lembro agora quem falou dele, mas eu me lembro vagamente. Mas bora assistir aqui naquele mesmo chama de sempre pra vocês verem, meus aleações, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreveu no canal, ativa o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, não se demora. Bola pro que interessa, adivinando pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bai! Oi, tudo bem? Como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Opa! Você que é viciado em lolis 2D, que se apaixona por elas toda vez que as vê e sente que não nasceu pra esse mundo. Você é literalmente o Light Yagami de Death Note. E sabe que seu lugar não é na Bahia. Seu lugar é no Japão. Hoje nós vamos reagir a uma das pérolas modernas do YouTube. A oitava maravilha moderna do mundo. Que é o vídeo do Enaldinho chamando os amigos pra mamar. É um daqueles vídeos genéricos de criança, mas eu acho que tem muito a se estudar aqui. Tem muito a se aprender. Ah, tá, tá lembrado desse cara. Que empolgação é essa? Ninguém é assim 24 horas por dia. Eu acho que esses donos de canais infantis devem cheirar uns 2kg de cocaína antes de começar a gravar. Nossa! Mamadeirão! Nós temos aqui 3 papéis para sortear. Ah, deixa eu explicar. Bom, eles vão sortear basicamente 3 mamadeiras. Uma mamadeirona, em que o amigo dele vai mamar muito. Uma mamadeira média, que o amigo dele vai mamar gostoso. Vai mamar ali, na média. E uma mamadeirinha, que vai mamar pouco. Fazer o que, né galera? Nem tudo são flores. E basicamente tem um líquido misterioso. E eles vão ter que mamar aquele líquido. É um negócio estranho. Eu espero que o líquido não seja o que vocês acham que eu tô pensando. Vamos ver. Então, eu tirei aqui mamadeira. Se o Marcelinho tirou a mamadeira, agora ficaram os dois extremos. A mamadeirinha ou a mamadeirona. Vai. Peguei aqui. Mamadeirão. É. Mamadeirinha. Mamadeirinha. É galera, pelo visto, sobrou para mim mamadeirão. Vai mamar pra caraca. Não entendo, hein galera? Esse aqui, esse aqui vai mamar demais. Eu penso que por uma mamadeira ser do tamanho médio, eu não vou ficar muito cheio para a próxima rodada e é uma bebida boa. Então, eu tô tranquilo. Gostei da análise, Marcelinho. Eu já sou fã desse cara. Sabe daquelas brincadeiras onde você escolhia qual Power Ranger você queria ser? Eu quero ser o Marcelinho. Vou começar degustando. Vamos lá. Caramba, é muito difícil mamar. É, ô Renaldinho, é... Vai com calma, tá? Isso aqui é um canal infantil. Não precisa se revelar, assim, completamente de graça, não. Tem momentos pra isso. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Não parece que foi difícil. Você mandou de uma vez só. Bom, meia vez então. Não sei se vai ser tão fácil que nem você. Não, Renaldo. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Porra, Nerô. Tu tá de sacanagem, né, mano? É fácil eu mamar, Nerô. Eu amo, mano. Tem que ficar, tipo, sugando, tá ligado? Concordo, Renaldinho. Não é fácil mamar, não. Tem que sugar. Se não sugar, não vai sair. Concordo, Rinaldinho. Concordo. Eu odeio o Brasil por me fazer concordar com o Rinaldinho. Porque se não fizer isso, não desce. Eu vou ficar atentando aqui. Olha, vou te falar. É um pouco perturbador ver o Marcelinho mamando. Mas coloca o Marcelinho mamando em velocidade acelerada. É quase um filme de terror. Agora sou eu, Marcelinho. Vamos lá. Pronto, a minha noja toda vai mamar um bagulho grandão. Nossa, isso foi muito errado o que eu falei, meu Deus. Tá muito gostoso. Bom, agora os três vão ter que mamar água com gengibre. Vamos ver quem vai se sair melhor na mamada. Vai lá, quero ver sua reação. Vamos lá. Vai, Rinaldinho, mama. Mama, Rinaldinho. Meu Deus, ele tá mamando tudo. Repara como ele faz esse comentário sem nem olhar pro Rinaldinho. Muito menos pra mamadeira. Eu sinto que esse garoto foi sequestrado pelo Rinaldinho. É, ô Rinaldinho, não precisa fazer esses movimentos não, tá? Isso aqui é um canal infantil. Foi rápido, mas assim, tem um gostão de gengibre no fundo. Tem um gostão de gengibre no fundo. Deve ser porque é água com gengibre, né? O seu... 3, 2, 1... Eu não aguento. Não, tá de sacanagem, né? Caralho. São imagens fortes demais. Ah, nossa, que gosto horrível. Mas o que foi isso, gente? Aqui a gente pode ver que os dois foram possuídos por algum tipo de entidade. O da direita começa a fazer som estranho. O Rinaldinho já começa a se contorcer. Será que é algum tipo de bebida ritualística? Bom, depois disso, eles sortearam de novo. E agora eles vão ter que beber refrigerante. Você imagina o estômago deles como não tá pedindo socorro. Igual o Woody lá atrás, ó. Foi sequestrado igual o Woody. Interrompendo rapidinho pra pedir pra você me seguir no Instagram. Caso contrário, o véio da van... Aí, pessoal. Que é o véio da van amaldiçoado. Vai aparecer na sua cama à noite. Depois não vai falar que eu não avisei. Segue lá. Valeu. 3, 2, 1... Se ele aparecer, não vai sair mais. Vai ser no caixão. Qual que é isso? Olha aí, rapaz! Gente! Mano, refri, velho. Refrigerante. Porque os caras tão comemorando, velho. Seu estômago vai virar uma gororoba só. Tô feliz demais. É verdade. Deixa eu sair por coisa melhor. Você tá emboada. Tá parecendo que ele tá mamando uma coisa negra. Foi difícil, mas acabei. Bichão tá com os olhos vermelhos já, de tanto líquido estranho, passou por aquele cérebro. Vamos lá. Eu amo ele. Nem lembro qual foi o último mês que eu bebi uma Coca-Cola. Mas desse jeito eu quero... Ô, Inaldinho, vão tirar de contexto, Inaldinho. Para com isso, Inaldinho. Vão tirar de contexto. É... Ô, Inaldinho, o que eu falei pra você, Inaldinho? Isso aqui é um canal infantil, Inaldinho. Para com isso, Inaldinho. Acabei. Bom, depois disso, eles tiveram que tomar outro líquido misterioso e dessa vez foi suco de pimenta. Mas eu quero dar uma êxase aqui. Caraca, bicho. A reação deles. Apenas olhe e faça seu julgamento. Suco de pimenta. Preparados? Mais ou menos, né? É, tem que estar, irmão. 3, 2, 1... Eu acho que não tinha o suco de pimenta, não. Eu acho que tinha uma M4 apontando para os três. Olha a reação que ele tem. É quase como se ele fosse ser assaltado. Não vai ser fácil pra mim, não. O Inaldinho tá sofrendo com a mamadeirinha dele. Eu tô só esperando pelo pior. E aí? Tá ruim? Pessoal, eu acho que o Inaldinho não tá bem, não. Eu acho que o Inaldinho tá sofrendo um AVC ali. O menino não aguentou. É, eu acho que o Inaldinho foi possuído mesmo. Aquele já tá se revelando, já sacou a língua pra fora. Então vamos lá. Eu tenho que encarar isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... É, eu não vou esperar, não. É, Marcelinho, você não vai esperar, não, né? Seu amigo nem derrubou o resto na pia e você tá fingindo que ele já terminou, né? Agora eu vou até o final. Ele não vai beber tudo isso. Ele trocou de mamadeira. Vai, meu filho. Joga o resto na pia. Todo mundo sabe que você vai jogar o resto na pia. Marcelinho, eu não gosto de te ver sofrer, Marcelinho. Para com isso, Marcelinho. Larga essa mamadeira, Marcelinho. Aí depois disso, eles pegaram a próxima bebida, que foi suco de slime. Pô, ainda tem mais, mano. Suco de slime. Nesses canais infantis, tudo tem que ter a ver com slime. 3, 2, 1. A reação deles, como sempre, é muito bom, né? Vou dar uma falinha aqui do Marcelinho. O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Suco de slime. O que é isso, Larissa? Isso aqui é o meu suco detox. Ai, famoso detox. Aqui não tem açúcar, não tem nada. É, o papo dele é desintoxicado. Pô, acho que a primeira vez que eu tirei uma madeirão nesse desafio foi com a bebida verde. Vamos lá. Ah, o tal, eles trocam. Vamos trocar. Entendi. Ah, enquanto ele tá virando esse tanto, eu vou tentar acabar com o meu logo. É, enquanto ele tá virando, enquanto ele tá virando na pia, né, o líquido. Bichão gostou, viu? Chega até escorrer na garganta ali. Vamos lá. É, eu acho que o esquizofrênico não era só o da direita, não. Marcelinho come grama. Só tem louco nesse canal. O que é isso, mano? O que é isso? Eu tô imitando um boi. Olha, você botou pra passar. É, eu gostei da piada. É, eu só tô vendo. O cara comeu tanto de papo. Realmente. Depois de encaixar uma sequência, pimenta e mato. Não, não quer brincar mais? Eu também não quero brincar mais, não. Realmente. Não quero mais jogar esse jogo. Depois de mamar 5 minutos diferentes, o Enaldinho não quer mais brincar. Eu acho que ele tinha que rever o conceito de brincadeira. O coitado quase morreu tendo um AVC. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Gostei, gostei. Legal. Bom, a gente tá aí. O canal do Vinicius Internet. Acho que eu tô falando certo, né? Internet. É isso mesmo. Tem um H aqui junto com o T. Então eu meio que quase que me confundi. Mas é isso mesmo. Vinicius Internet tá aí. Muito obrigado, né? Por quem me indicou esse vídeo, cara. Eu achei muito legal. Engraçado que o jeito dele falar aqui, mostrar as paradas que ele tá narrando, me lembrou um pouco o Felca. Não sei se ele se inspirou no Felca ou se foi o contrário. Mas tem muitos canais que parecem que fazem esse estilo, tá ligado? Que me lembram o Felca. Mas, mesmo assim, eu gostei aqui da forma que esse rapaz apresentou o vídeo. Esse Naldinho aí, mano, é uma figura também. Pelo amor de Deus, cara. Que negócio esquisito, mano. Esse negócio de ficar babando as três tamanhos de uma madeira diferente. Fazendo aquele... Aquela movimenta assim meio esquisita. Aí o outro babou um negócio assim. Bom, mas tá aí. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Gostei do canal desse rapaz. Eu vou fazer o que eu sempre faço quando eu gosto de um canal que eu assisto pela primeira vez. Vou dar uma moral para o cara aqui, tá? Vou me inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar, é claro, o likezão. Beleza? Tamo junto aí, Vinicius. Sucesso pra você, meu dobre. Maui. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tá bom? E, é claro, se vocês quiserem mais vídeos desse canal. Espero que vocês queiram, porque eu gostei, tá bom? Deixem nos comentários outros vídeos dele. Que, com certeza, como esse foi o primeiro, eu não vi os outros. Então, indiquem outros vídeos legais desse cara aí, tá bom? Pra gente assistir juntos, tá bom? E, claro, de outros canais também. Quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal. Que têm apoiado o meu trabalho diretamente. Me dando ânimo e forças pra trazer vídeos aqui todos os dias pra vocês. E lembrando que são todos os dias, tá bom? De segunda a sexta-feira, no caso. Não todos os dias, literalmente, de domingo a domingo. Não. É de segunda a sexta-feira, de um a dois vídeos pra vocês, tá bom? E, é claro, também quero deixar um agradecimento a vocês que são inscritos no canal Mitos do Negão. Que também deixam seu like, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. E, é claro, deixar meu agradecimento também à galera da Twitch. Que um deles, no caso, é inscrito lá. Que eu sugere esse vídeo. E, é claro, a todos que me seguem lá também. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. Me valeu! Gostecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? É gostoso mesmo?